Dona Thelma, desculpe, eu não pude deixar de ouvir. Eu posso ajudar a senhora, não se preocupe. Amanhã e sempre que eu não tiver que dar aula. Um homem como o senhor, professor? Com as mãos finas, sem nenhum calinho? De qualquer forma, obrigada. Ah, já reparou nas mãos do professor, é? Quem diria, Thelma? E quem precisa reparar? Um homem que passou a vida no meio dos livros, nunca pegou no pesado? Desculpe, mas a senhora está enganada. Antes de ser professor, eu dei um duro danado, trabalhei muito com meu pai, que era ferreiro. Olha só, cada marca aqui é motivo de orgulho, é uma lembrança. Eu dei duro para estudar. Existe tanta coisa interessante sobre as pessoas que a gente ignora. É só conversar, não é? Então, vai aceitar a minha ajuda ou não, Thelma? É, não vou, né? Não tenho outra escolha mesmo. Mas vai ser um trabalho difícil, viu, professor? Obrigado. Galileu, você sabia que os vampiros podem trocar de corpo com outras pessoas? Claro que sabia, agradecer para mim. Sim, mas olha só, seca. Vampiros de altíssimo grau, é? Assim como Drácula, Nosferatu. Não, e alguns outros vampiros também, mas tem que ser tope de linha, olho branco, pupila preta. Ah, o meu pai, Boris, também. Sim. Aqui em Maramores, ele trocou de corpo com o Rodrigo. É um cara aí que eu conheci no Rio de Janeiro. E por que ele fez uma coisa dessa? É porque ele não quer que o Augusto namore minha mãe. O coroa está de olho nela, entendeu? Mas seca, isso é um perigo. Seja lá no corpo que fosse de Rodrigo, de Leogário, de Levi-Gildo, de Lucrécio. Seja lá no corpo que for, alívia sua mãe, correu um grande perigo. Eu também acho isso. E o que a gente pode fazer para ajudar ela? Você pode me dizer agora, Armando, o que quer de mim? Se você sentar confortável e relaxar um pouco. Eu só queria te agradecer, Marta. Pensei que você não gostava de mim. Mas hoje você provou que é minha grande amiga. O que é isso, Armando, enlouqueceu? Você me chantageou para que eu deixasse você entrar no escritório do Augusto. Não use essa palavra. Não fica bem em você, minha florzinha. Olha, eu só tentei te fazer lembrar de algumas coisas chatas do passado para ver se eu te convencia. E convenceu, não foi? Tem alguma coisa queimando. Velas. Que cheiro é esse? Velas. Já, já eu digo o que eu mandei fazer para a nossa ceia. Não, eu não estou com a mínima fome. Eu costumo acordar de madrugada. Eu preciso dormir bem cedo. Você está me magoando, Marta. Eu sempre te tratei como uma rainha. E isso que você faz comigo não se faz nem com um cachorro de rua. Se você não tomar nem uma tacinha de vinho comigo, eu vou ficar muito triste com você. Mas muito triste. Tudo bem, eu tomo uma taça. Mas depois eu vou me embora. Marta, às vezes você desperta em mim o pior, o pior que existe dentro de mim. Será a hora dessa? Está muito tarde? Desculpa, você estava dormindo? Não, entra. Eu estava lendo. Você quer alguma coisa? Eu acabei de fazer um chá para mim. Você toma? Não, não, obrigada. Eu só vim mesmo para conversar com você. Augusto, eu tomei uma decisão muito importante. Eu queria que você soubesse ainda hoje. Ah, eu sonhei tantas vezes com esse momento, Marta. Só nós dois. Um jantarzinho romântico. Eu acho que o vinho me dá um pouco de dor de cabeça. Eu preciso tomar um remédio, é melhor eu ir embora para... Marta, não estraga esse momento. Não faz isso, por favor. Marta, você está com medo de mim? Deixa eu mostrar para você o quanto eu te adoro, vai. Deixa. Pelo amor de Deus, me deixa embora. Marta, eu te amo. Marta, eu esperei tempo demais. Deixa eu te mostrar o quanto eu te adoro. Deixa, você vai deixar, não vai? Me solta! Me larga! Marta, Marta, você não vai fugir de mim. Marta, Martinha, você pensa que eu vou se livrar de mim. Marta, Martinha. Hoje você não escapa. Eu te acho, Marta.